Shoo E eu pra iludir Só pra iludir Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Toma a love 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 Eu tô iludindo, não tô iludindo Ela gosta do cara que tem cara de bandido Ela gosta do perigo, ela gosta do perigo Eu tô iludindo, não sou iludindo Ela gosta do cara que tem cara de bandido Ela gosta do perigo, ela gosta do perigo Ela senta, ela quica, rebola, empina o bumbum E eu pra iludir, só pra iludir Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Toma loja, toma loja Toma loja, toma que toma que toma loja Meu bruto Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu fiz a revoada melhor do que a farofa Entrevistei as novinha pra saber do que elas gostam Falei com a Paulinha, disse que ela vem Você não vai e pega ninguém Você não vai e pega ninguém Liguei para a Carol, disse que vai colar Liguei para a Carol, disse que vai colar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar O passaporte tá na mão, é só você chegar O passaporte tá na mão, é só você chegar O passaporte tá na mão, é só você chegar O passaporte tá na mão, é só você chegar Em nome desse PJ da Produções de Vé Amor, top, do sol, é melhor Eu fiz a revoada melhor do que a farofa Entrevistei as ovinha pra saber do que elas gostam Falei com a Paulinha, disse que ela vem Só não vai e pega ninguém, só não vai e pega ninguém Liguei para a Carol, disse que vai colar Liguei para a Carol, disse que vai colar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar O passaporte tá na mão, é só você chegar 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 Telefone pra contato, 739-9993-108 Ou 759-8158-1327 É o Ludo Depois da revoada, te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro, eu tô, vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Tu me perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi Gostou de leite, mas estou da ponta de pó Eu gosto muito de ti, eu sou lá no ar e pra mim Nós dois no escuro, eu perdi Eu vou curto voar de você por cima de mim Quando eu te encontro voar de você por cima de mim Depois da revoada te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro e tu vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Depois da revoada te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro e tu vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Tu me pega com o pão, eu peço na minha porta Gosto de leite, irmão, sou da vontade de acordar Eu faço bonitinho, eu falo amor e carinho Nós dois no escuro e rio Se eu vou curto o ar Dei você por ser mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Se eu vou curto o ar Dei você por ser mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim G10, isolando o bruto dos paredeões É o bruto No tempo de criança, sem rede social Confesso pra você que a brincadeira era legal Pega, 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 esconde, esconde Pega aqui, pega ali A brincadeira mais gostosa Hoje eu vou fazer aqui Cair no pulso Quem é que tira Tem uma novinha gostosinha Que gosta de sentar gostoso Já sentou uma vez Tá doida pra sentar de novo Porque essa novinha Porque essa novinha é braba Sem tá de olho fechado A vida que estourou A vida que estourou Hoje eu vou fazer aqui Cê tá ligado Cê tá ligado Que eu tô ligado Que essa novinha é braba Sem tá de olho fechado Que essa novinha é braba Sem tá de olho fechado Que essa novinha é braba Sem tá de olho fechado G10 Pizarão Um dos paredões Em nome de CIDJ Produções e Eventos G10 Sexta-feira Sua linda coração Bati mais forte Fé em Deus Que ele é grande Te desejo Muita sorte Final de semana Tô com minha rapaziada Já falei com meus amigos Combinei pra comer água O celular tocando E eu não quero atender Vou deixar ele tocando Eu já sei que é você Hoje eu vou ao fim de sentar Vou me preparar pra sentar Vem que vem que vem 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 sentar Hoje eu quero sentar com a você Vou te deixar eu sentar com a você Então vem, então vem, então vem, então vem, tem que vem Alô, banhozinho, paredão, alô, souza, paredão Aumentou a noite, é o bruto Sexta-feira sua linda coração bate mais forte Fé em Deus que ele é grande, te desejo muita sorte Final de semana tô com minha rapaziada Já falei com meus amigos, combinei pra comer água O celular tocando e eu não quero atender Vou deixar ele tocando, eu já sei que é você Vou me acentuar, vou me preparar, vou acentuar Vem, 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 vem sentar Vem, 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 vem sentar Eu quero sentar pra você, deixa eu sentar pra você Então vem, então vem, então vem, 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 vem Então vem, então vem, vem que vem, então vem, então vem Então vem, vem, vem sentar Vem, 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 vem sentar Vem, 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 Dança, me chama de love, me chama de amor G10, exadão, o bruto dos paredões Me nota, me nota, beija minha boca Eu sei que minha pegada te deixa louco Bora pra revoada, curtir paredão Mostrar pra galera o grave no meu sol Me nota, me nota, beija minha boca Eu sei que minha pegada te deixa louco Se bora pra revoada, curtir paredão Mostrar pra galera o grave no meu sol Alô, J, C, paredão, aumenta o volume que é o fruto Em nome de ninguém que flui, vem com o bruto G10, exadão, o bruto dos paredões